Um caminho de pedra agradável através da atmosfera ancestral de Kyoto. Um caminho que segue um canal que é alinhado por centenas de cerejeiras e casas antigas. Uma ótima opção de passeio e caminhada para apreciar um belo dia de sol e aproveitar para pensar um pouco na vida. Esse é o Philosopher's Path. Com aproximadamente 2 quilômetros de extensão, o caminho começa próximo ao Ginkakuji, o pavilhão de prata, e termina no bairro de Nanzenji. Ótima pedida para a época da primavera, já que as árvores explodem com suas cores, tornando esse um dos pontos mais populares de Hanami da cidade. O Philosopher's Path fica em Kyoto e se você curte belas paisagens e um espírito zen, ele não pode ficar de fora do seu roteiro de viagem ao Japão.